Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora tem vento Idézio, você tem que decolar pra cá Vai Idézio, vai, vai, vira Vamos voar Idézio Corre, corre, corre Corre Deixa voar Idézio, levanta a mão Levanta a mão, deixa voar Vai pra direita agora Direita Vira Vireita Aí Vai Tá afundando Não Eu fico com medo da nada Nossa, por uma aflição Direita a pista doendo Isso, isso Levanta a mão agora Nessa Do jeito que tá aí Não, não, não Muita direita Vai esquerda Idézio Ah, dá medo hein Bicho teimoso Não, dá medo hein Não Ô meu Deus Aê, agora sim Mais esquerda Idézio Mais esquerda Idézio Esquerda Você tá me ouvindo Balança o pé Idézio Não tá ouvindo Não tá ouvindo não Ele tem que ir pra lá Esquerda Idézio Esquerda Idézio, esquerda Esquerda Idézio, esquerda Alô Copiei Tá copiando Ele tá brincando agora Vai Idézio Vai Idézio, esquerda Aí, agora vai ficar um bom tempo Aí ele não vai pra polo Eu não vacilava Eu ia pra polo Os caras que voam aqui já estão indo Olha lá, dá uma olhada onde eles estão E por que ele não vai pra polo Ele tá sentindo pressão Eu não tô Eu tô aqui, eu não tô sentindo pressão Eu tô em aflição O cara é temoso Que cara, ele tá passeando aqui, meu Ele gostou da brincadeira, meu Mas olha, você leva isso aqui Ô Idézio Tá copiando aí, Idézio Balança a perna Balança a perna se estiver copiando Ah, ele não tá esquivando Ah, tá sim Ah, tá sim Autãozinha perfeita, alto, claro Você tá parecendo uma andorinha Tá tranquilo aqui Tá legal, bom voo, hein Tá indo bem pra caramba, meu Meu, olha Olha a mão da mão Ele, ele sentiu firmeza, ele fica aí, olha lá Ele voa pra caramba, gente Ele pegou a manha dessa perna É Tá descendo, ó Agora tá subindo Tem água Tem água aqui Tem água aqui Fica com a garganta seca, sabia? Quer pegar água? Tem aqui no bolso Acho que é uma parada de filmar, né? O que você acha? Ah, é Ah, é O Urucano é o Neymar na vela É o do 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 ar É